Das muitas coisas Do meu tempo de criança Guardo vivo na lembrança O aconchego do meu lar No fim da tarde Quando tudo se aquietava A família se ajuntava Lá no Alpendre a conversar Meus pais não tinham Nem escola e nem dinheiro Todo dia e o ano inteiro Trabalhavam sem parar Faltava tudo Mas a gente nem ligava O importante não faltava Seu sorriso, seu olhar Eu tantas vezes Vi meu pai chegar cansado Mas aquilo era sagrado Um por um ele afagava E perguntava Quem fizer estripulia E mamãe nos defendia E tudo aos poucos se ajeitava O sol se punha E a viola alguém trazia Todo mundo então queria Ver papai cantar com a gente Desafinado Desafinado Meio roubo e voz cansada Ele cantava mil toadas Seu olhar no sol poente Correu o tempo Hoje eu vejo a maravilha De se ter uma família Enquanto muitos não a têm Agora fala Agora fala Do desquite e do divórcio O amor virou consórcio Compromisso de ninguém Há tantos filhos Que bem mais do que um palácio Gostariam de um abraço E do carinho entre seus pais Se os pais amassem O divórcio não viria Chame a isso de utopia E eu a isso chamo Paz Que bem mais do que um palácio Obrigado.